Boas maldinhas, aqui com vocês é Ruben Kappa, e sejam muito bem vindos a mais um GTA V. Hoje vamos fazer outra vez BioRacher, é, vocês já sabem, uma espécie de Play-On Battlegrounds. 3x8x8x8x8x32x3x2x4x30x10x3x4x3x1x4x3x0x4x6x0x4x8x5x0x4x3x0x4x8x3x0x5x2x7x0x3x6x3xx7x0x4x7x4x8x0x3x4xhx5x0x0x2x5x0x5x4x9x6x0x0x1x6x0x4x6x0x0xn6x0x7x0x5x0x5x0x3x3xx2x0x3x1x0x5x0x7x0x5x0x2x0x3x1x0xn6x0x5x7x0x1x0x0x4x0x0x3x0x0x0x2 Depois eu dirijo estes episódios porque eu não posso gravar muito tempo Eu vou te ver O que é? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.